Um sonhador reflete em seus objetivos tudo que ele almeja Só que seu sonho não é tão grande quando falta alimento na mesa Mostra menor, vai lá e mostra que a porra do sistema não é mais grande que você Aliás, seu sonho tá dentro de você Vim pra impor visão nas comunidade e pros menores vão ser a inspiração Manda as canção pra sair da tribeira e pros pivete um larga o oitão Passar vontade é foda e no olho do favelado é a conta do mês Só que a mãezinha jora porque seu aluguel atrasou mais uma vez De baquilete é foda, as modelete não gosta e se fala assim é cobrum da honete Só não se leva por grana, se afastar a vida só por tá na febre Um brasileiro e um mundo arrogante, viver a saída é o cenário do funk Hoje na telinha os milhão vai avante mostrando que o gueto é importante Vai menorzão, ô mundão, larga o fúzil da mão Pé no chão, mostra seu dom Vai menorzão, ô mundão, larga essa peça da mão Pé no chão e só mostra seu dom Vai menorzão, ô mundão, larga o fúzil da mão Pé no chão, mostra seu dom Vai menorzão, ô mundão, larga essa peça da mão Pé no chão e só mostra seu dom Vim pra impor visão nas comunidade, pros menos vão ser a inspiração Manda as canção pra sair da tribeira e pros pivete, um larga o oitão, passa a vontade é foda E no olho do favelado é a conta do mês, só que a mãezinha chora Porque seu aluguel atrasou mais uma vez De baquilete é foda, as monteletes não gostam E se fala assim é cobrão da honete, só não se leva por grana Cé faz sua vida só por tá na febre Um brasileiro e um mundo arrogante, viver a saída é o cenário do funk Hoje na telinha os milhão vai avante mostrando que o gueto é importante Pé menorzão, ô mundão, larga o fuzil da mão Pé no chão, mostra seu dom Pé menorzão, ô mundão, larga essa peça da mão Pé no chão e só mostra seu dom Pé menorzão, ô mundão, larga o fuzil da mão Pé no chão, mostra seu dom Pé menorzão, ô mundão, larga essa peça da mão Pé no chão e só mostra seu dom Oi, oi, se tu gosta de acessar, então aperte o play, escute Alisson Zéó, uma espica do YouTube Obrigado por assistir